O que vai se ligar é a garotinha popa Vamos lá É a garotinha popa Garotinha popa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tem transitinha no canel Tem transitinha no portão É a garota de sobra Melhor de poder Tem transitinha no salão Sem transversiva no portão É o meu sonho do bom Eu vou poder meter O lábio, ser que eu Para levantar o seu cantão O lábio, ser que eu Para levantar o seu cantão Opa! O que eu vou fazer? 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 Sucesso grande do garoto João Simo Roberto Guedes e você de casa vai acompanhar Fui virilha, volta! Fulmata, força, nova! E só dá pra falar A criminosa que está Cheia de fio E aí 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 E aí